Primeiro autógrafo do Quinto Aldeia. Como é que te chamas a fazer esta grande conquista, Leonardo? Não tenho palavras. Oh, como é que é? Oi, vem! Bem-vindos a mais um vídeo! Mano, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou buscar o melhor canhão. Hoje, o dia de hoje. Dia 2 ou 3? 13, 14. Não é nada, mano. 3. 13 de Março. E vai ser o dia da minha grande conquista. Vocês não estão a perceber. Valdinha, sem mais demoras, vocês já viram o título. Hoje vamos buscar o canhão novo aqui do Quinto Aldeia. Vocês estão a perceber? Eu estou todo excitado. Estou todo maluco, mano. Vamos buscar o meu canhão novo. Vocês fiquem nesse lado. Metam já o vosso like. Subscrevam ao canal se são novos. Porque a partir de agora vai ser só o Estron... Atenção. Passaram também no Instagram da Estrona. E vocês têm o meu Instagram próprio. Leo.kda. Já voltei ao Instagram. É verdade. Redes sociais. É o que é. A gente tem que se adaptar. Portanto. Fiquem na cidade. Pegámos mais é para o vídeo. E aí? É! E aí? E aí? É. Segunda, mano. Agora está parando aí. Paraste-me mesmo? Eu parei um bocadinho. Mano. E aí que queres te avisar? Ah. É onde nós vamos. Mano eu vim aqui buscar a Orna... Aqui, onde é que é que é a Leiria? É sério? Tu também vieses buscar a Leiria? Pois, as motos do Norte normalmente são muito rodadas E eles têm que ir buscar ao Sol como só que o Sol é mais ligeirinho Um gajo aqui no Norte No Solá sabe que é loma É que aqui no Norte as Horna te levam todas para um porradão Mano, é já aqui? Não, aonde? Olha, ouvi dizer que é aqui à esquerda Está ali Speed City Olha ali Olha ali Está ali a tua moto? É? Não? Não é vivo Não precisa Chegámos mais para chegar Não sei o que dizer Bem, estamos aqui no stand da Speed City Em Leiria O que é que eu arranjei? Acho que foi o melhor negócio para mim Criou uma cena Que tivesse garantia pelo menos um ano do motor Que fosse uma coisa que tivesse quase original Acho que conseguimos E... Estou nervoso Buscava o meu bichinho Esta vai ser para andar todos os dias Esta vai ser Eu acho que ainda não te estás a bater muito bem Não, não, não Só quando vir no marco Não estás muito entusiasmado Só quando estiver no outro lado Vamos embora Pessoal Vamos embora É? Outa puta masque Louca E vamos buscar O sonho O que é que é que é que é que é que é que é? O que é que é que é que é o melhor negócio da Barça? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto